E aí galera, beleza? Aqui é o Avalor Opa Chiff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje vamos limpar mais um poço, deixa eu mostrar a localização desse pra vocês. Eu tô limpando porque por aqui tem missão do Sabal, apesar que eu não achei o lado da Mita na missão, mas enfim. A gente precisa limpar os poços, né? Aos poucos a gente vai limpando um por um. E estamos aqui com apenas cinco flechas e vamos ver o que a gente consegue fazer, né galera? Acho que vai ser maneiro isso aqui, vamos lá. Tentar chegar devagarzinho. Eu tive alguns desafios, por exemplo, de matar os caras todos com flechadas à distância e tal. Opa. Beleza, leitamos primeiro ali porque tá fácil. Deixa eu marcar esses dois aqui. Eu precisava achar o alarme, né? Antes de qualquer coisa. Mas vamos dar a volta por aqui. Normalmente tem guardas nas fronteirinhas. Ah, já uma vez eu já capturei esse pico aqui. Ele é complicadinho, ele é chatinho de capturar porque... Se vier reforço, vem do norte ali e fica meio embaçado de segurar os caras. Ah, tem um elefante, galera. Puta, quer saber? Esse aqui eu vou diferenciar um pouquinho, jovens. Vou fazer um negócio que muita gente me pediu na live que eu tava na Ubisoft. Mas antes vamos acabar com o que der daqui, né? Tem mais um lá atrás, ó. Beleza. Então agora eu vou dar a volta e eu não sei exatamente quantos que faltam, certo? Mas eu vou fazer o seguinte. De longe eu já vi essa criança aqui, ó. Vai ser divertido isso aqui, jovens. Olha, elefantinho. Não faz bagunça não, elefantinho. Vem. Vem que hoje tem, mano. Tá, beleza. Daqui de cima eu consigo usar o arco, mas como eu já vou chamar a atenção mesmo, vamos de AK, certo? Empurrar é o L3 e bater o R3. Beleza, então vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui, mano. O importante é eu garantir a limpeza do... Já era você. Tem um usino dali, ó. A gente vai entrar então lá e cobrir... Opa, peraí. Vamos lá. Quando o cara tá longe tem que ser na base do tiro. Se ele vier perto a gente vai na base do elefante pra cima deles, né? Caralho, foda que a gente fica muito exposto, né, em cima do elefante. Ih, caralho, vai dar ruim aqui. Peraí, elefantinho. Vamos sair daqui porque eu tô apanhando, 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 elefantinho. Peraí, vamos dar a volta pra ele não disparar o alarme. Vai, vai, elefante. Nossa, garoto! Caralho, esses bichinhos aqui dão uma ajudada maneira, né, velho? É lógico que eu dei uma limpada antes com o arco, que me ajudou bastante também. Mas o elefante depois ali te ajuda a ter uma visão melhor. O ângulo de visão do alto do elefante melhora, né? E além do que, ele também dá porrada. Deixa eu ver se eu acho algum carro dos caras aqui pra destruir. Vamos ver. Eu tava querendo liberar aqui. Olha, e olha quando você dá a corrida, velho. Caralho, moleque, o bagulho é muito louco, velho. Aqui, ó. Vamos derrubar esse carro aqui. Eu perdi o XP porque eu matei amigos do caminho dourado. Mas, enfim, eu queria mostrar pra vocês exatamente como que é o impacto do elefante, né, velho? Você vai correndo em direção ao carro, velho? E ele, ó... Ai, ai. Beleza. Então é isso aí, pessoal. É assim que vamos terminando mais esse vídeo. Espero que tenham gostado dessa tomada de posto com o elefantinho, né, elefantinho? Você é muito bonitinho, sabia? Olhinho dele, caralho, moleque. Tem uns gráficos muito maneiros, né? A textura da pele do elefante, mano. Caraca, brother. O bagulho é tipo áspero mesmo, né? Muito foda. Enfim, é assim que vamos terminando mais esse vídeo. Obrigado por estarem apoiando essa série de pequenos episódios aleatórios e divertidos de Far Cry. Espero que vocês estejam gostando. Um abraço do Patife, pessoal. Até a próxima. E valeu.